A CIDADE NO BRASIL Estrela no céu, há cintilar, cores voar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é a alegria, é Jesus no coração Por isso noite e dia vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar, que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Meninos e meninas, de todas as nações Comemoram este dia, o Natal é muito bom Estrela no céu, há cintilar, cores voar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus o Salvador O Natal é muito bom 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 O Natal é muito bom